Eu sei de gente que anda aqui na redondeza Rindo da minha tristeza, do meu triste padecer Gente que sabe a vida feliz que eu tive Sabe até onde ela viu e não querem me dizer Se eu soubesse, eu não ia condenar Só queria perguntar por que foi que ela deixou Nossa, amora, onde nós vivia bem Talvez por causa de alguém Maria me abandonou Pois essa gente que invejava o meu amor Pra aumentar mais minha dor E pra mais me ver penar Passa na rua Quando me ver na janela Me perguntam sempre dela E se ela vai voltar Gente marvada Por despeito e por maldade Pra aumentar mais a saudade Veja o que fizeram um dia Pois escreveram com carvão na minha porta Seu amor nunca mais volta Esqueça a sua Maria 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 Tchau, tchau.